É um terceiro diamante, velho. Aí sim. Vou pegar Valky. Peguei Jäger. Peguei Jäger. Deito ou deito? Deito ou deito. Porra, velho. Porra. Peguei Jäger. Perná o zwischen. Fia. Não rimo nada, inglês é só pose Eu faço essa porrada dos meus doze Eu corro é de um tempo, isso não é de ouro Eu faço só um tempo, isso não é de ouro Eu faço queimar minha mente é tipo fogo Correm de 20 que late é na boa Sinto que é 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Se me botar numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Eu faço queimar minha mente é tipo fogo Correm de 20 que late é na boa Sinto que é 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas, me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Se me botar numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço É que tu tem razão Tô pisando fofo, parece eu tô bom Você vai querer pular em mim ou não Tijolo no bolso e dois copos na mão É, me passe devagarinho Você tava passando no meu caminho Pra mandar sua fome é um bolo Didi Só pra essa tua bunda virar Bunda virar, bota-o de novo Perfome é caro, jaqueta de couro Cuidado com trateira é perigoso Proquei meu dente por placa de ouro O cano estouro Eu sempre quero me dar Ela sempre quer ligar Tô de cabana já Chama ela aqui Deixa ela vir A barraca subir Tá dando mal, vai comer Chama o teca pra ele vir Jogando no test Não é bom, tá? Tá precisando de um caniveiro Tá falando muito bom de tira pra mulher Mais de 100 mil Joga no abel 12 mil Joga no pé É, abri Não pode de outro Três vidros em Miami Eu e a mami Comprando na advent Sim Passa o clima, minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late no amor Sinto que é 20 que morde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pouco Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto E bota na lata, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implato de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Passa o clima, minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late no amor Sinto que é 20 que morde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pouco